Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui fazendo mais um vídeo. O vídeo de hoje não é sobre resenha, tá bom? De shampoo, condicionador, coisa de maquiagem. O vídeo de hoje vai ser super diferente, tá? Então, eu vou começar falando pra vocês dos livros que eu tenho e os livros que eu já li e os livros que eu estou lendo no momento. Eu achei, assim, bem legal, sabe, fazer esse tipo de vídeo, porque depois, assim, quando eu comprar mais livros, aí eu vou aumentando a coleção e mostrando pra vocês. E também, assim, dando a minha opinião, né, sobre os livros, tudo, o que eu achei deles. Eu acho que é bem legal, eu acho que é um tema que, assim, se diferencia um pouco do que as pessoas estão acostumadas a fazer. Que nem resenha de shampoo, condicionador, ou de maquiagem, ou de unha, né, falando sobre, assim, como fazer uma neo art, coisas assim. Então, pra começar, eu vou falar pra vocês dos livros que eu tenho da saga Crepúsculo. Eu tenho todos os livros, tá? E eu vou começar falando pra vocês sobre cada um deles bem rapidinho. Esse aqui é o primeiro, né, que é o Crepúsculo. Eu li ele faz um bom tempo atrás, mas... E eu gostei bastante do livro, gostei mais, assim, do livro do que praticamente do filme. Porque, não sei, acho que todo mundo sabe que o filme, ele não conta exatamente a história como tá no livro. Tanto é que, às vezes, eles colocam, assim, no começo, assim, baseado num livro, tal. Então, já dá pra ver que alguma coisa ali, eles vão mudar. Não deveria, né? Deveria ser bem fiel ao livro, mas isso acontece. Então, eu gostei bastante desse livro e faz um bom tempo atrás que eu li ele. Quando eu terminei de ler, eu comprei o Lua Nova. Tá? Que é a sequência, né? Como todo mundo sabe. E eu comecei a ler ele, mas depois eu parei. Eu fiquei, olha, praticamente uns dois anos e pouco parada. Porque eu lembro que quando eu parei de ler ele, eu tava grávida do meu filho. E depois, naquele mesmo ano, meu filho nasceu. Meu filho já tá com dois anos e sete meses agora. Então, aí eu voltei a ler, né? Esses últimos tempos eu voltei a ler. Já tô quase aqui terminando, né? Já tô quase terminando. E assim que eu terminar, eu já vou pro próximo, que é o Eclipse. Que é esse aqui. Tá? De todos os livros da saga Crepúsculo, falam que o Lua Nova é o melhor. Mas vamos ver, né? Eu acho que o Eclipse, pelo filme, né? Tem muita ação, muita aventura. Vamos ver se o livro vai ser a mesma coisa. Aí tem o Amanhecer. Aqui, ó. Esse aqui, que ele é até um pouquinho mais grosso, né? Do que os outros. E vamos ver, assim, também se ele vai ser, assim, bem fiel também ao filme ou não, né? Eu acredito que não. Mas vamos ver, às vezes, né? Bom, tirando a parte da saga Crepúsculo, né? Que eu tenho os livros. Eu comprei também as Crônicas de Mar. Mas faz tempo também eu li a primeira história, gostei bastante. Eu não sabia como que era, assim, porque todo mundo pensa, né? Que no primeiro filme, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, é a primeira história. Mas não é. Vem uma história antes, contando como que aquele guarda-roupa se tornou mágico daquele jeito, né? Então, a primeira história conta como que foi isso. Aí eu li a segunda história e eu tava na terceira e eu também parei. Eu até tenho aqui o marcador, que ele é bem grosso. Tá um livro bem legal. E eu tava postando bastante. Mas eu parei, não sei porque acho que foi por pura preguiça também. Ou falta de tempo, não sei. Mas eu acabei parando e eu acredito, assim, que a hora que eu terminar de ler A Saga do Crepúsculo, eu vá continuar a ler ele. Ou então, eu leio um outro, assim, que eu vou mostrar pra vocês já. Que ele é mais fininho, é mais rapidinho, assim, pra ler. Mas que tem uma sequência também. Então, eu tô meio que em dúvida. Eu não sei qual que eu começo a ler depois da Saga do Crepúsculo. Eu acho que eu vou pedir opinião pra vocês. Bom, esse livro, que eu falei que é o mais fininho, né? Aqui, assim. É A Cabana, tá? Fala que esse livro é muito bom. Como que eu consegui esse livro? Eu não comprei ele. Eu troquei ele no sebo aqui da minha cidade. Eu tava com o livro Um Homem de Sorte, do Nicholas Sparks, novo. Aí eu, passando, né, por esse sebo, falei Ai, eu vou vir esse sebo aqui mais tarde, ou então amanhã eu vou trocar pelo livro da cabana. Cheguei lá, troquei, tinha vários exemplares dele, eu troquei. E eu tô louca pra ler ele, porque falo que é muito, muito, muito boa história. Tem o segundo e o terceiro livro, se não me engano. E eu acho que o terceiro saiu aí recentemente. E eu gostei bastante, assim, do que o pessoal falou. Vamos ver, né? Pela sinopse, parece ser muito bom mesmo. Aí, pessoal, eu vou falar pra vocês de uma troquinha que eu fiz com a minha amiga Bruna, do blog By Bruna Kitty, que eu vou colocar o link pra vocês no post do meu blog, que vai estar esse vídeo lá, tá bom? E olha só que fofura. Veio nessa caixinha, tá? É da editora Novo Conceito, tá bom? E são dois livros que ela trocou comigo. Eu já vou falar pra vocês quais foram que eu troquei. Esse aqui é o Rose, né, na Tempestade. Eu achei, assim, pela sinopse, muito fofinha a história, bem legalzinho, sabe? É um estilo, assim, que eu gosto bastante. Então, eu também tô louca pra ler ele. Ele é fino também, não é tão grosso. Então, deve ser bem rapidinho pra ler. E esse chama O Livro do Amanhã, da Cecília Harner. Não sei se eu falei certo o nome dela, mas ele também é um pouquinho mais grosso do que o outro. E eu troquei esses dois livros com a Bruna. Os livros que eu tinha eram o Divã e o outro era O Segredo, tá? Ela também tava louca pra ler. Então, eu falei, ah, vamos fazer uma troca? Vamos. Aí a gente trocou o livro e chegou, não faz muito tempo que chegou esses dois livros pra mim, né? Que foi o que eu troquei com ela. E, segundo ela, são os dois livros ótimos. Resenha também tem no blog dela, tá bom? Então, pessoal, esses são os livros que eu tenho, tá? E os livros que eu já li, que foi do Crepúsculo e que eu tô lendo no momento que é o do Anó. Assim que eu terminar da saga do Crepúsculo, vocês viram, né, que eu tenho vários livros pra ler. Eu tô fazendo também uma lista de todos os livros que eu pretendo ler durante esse ano e eu espero que eu consiga, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha aí, tá? Pra divulgar o vídeo. Visitem meu blog, visitem o meu perfil no Facebook, meu Twitter, que tem todo o link aí abaixo do vídeo, tá bom? Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo, que eu não sei qual o tempo que vai ser, mas enfim, vamos lá. Beijo, tchau! Tchau, tchau!